O Boxplot é um dos gráficos mais importantes da estatística e é sobre ele que vamos falar neste vídeo. Já estudamos as medidas de localização que descrevem posições e as medidas de dispersão que descrevem graus de variabilidade dos dados observados. Antes de estudarmos as medidas de forma, vamos introduzir o Boxplot, ou gráfico de caixa, que é muito utilizado para estudar de forma resumida a distribuição das observações de uma variável quantitativa. Esse gráfico se tornou popular após a publicação do livro Exploratory Data Analysis, do John Tukey, em 1977. Em seu livro, Tukey descreve as ideias básicas da análise exploratória de dados, sendo o Boxplot um dos gráficos mais importantes na visualização dos dados observados. O Boxplot é construído a partir de cinco pontos que resumem a distribuição dos dados observados. O limite inferior, o primeiro quartil, a mediana ou segundo quartil, o terceiro quartil e o limite superior. Para mais detalhes sobre o cálculo dos quantis, consulte o vídeo indicado no card acima. Os limites inferior e superior são utilizados para detectar observações que estão longe da massa central, localizada entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, a massa central que concentra 50% dos dados. Esses dois quartils formam a caixa central do Boxplot e a mediana é indicada por uma linha entre esses dois quartils. Note que a mediana não está necessariamente no centro da caixa. Ela pode estar mais próxima do primeiro quartil ou mais próxima do terceiro quartil. Veremos em um outro vídeo como a simetria dos dados poderá ser medida por meio dessas distâncias. Quando a mediana está mais próxima do primeiro quartil, a cauda mais longa da densidade no histograma tende a ficar do lado esquerdo. Como já vimos em outro vídeo, a distância entre quartils é uma das formas de se medir a dispersão dos dados. Essa distância é utilizada para calcular os limitantes inferior e superior do Boxplot da seguinte forma. Primeiro subtraímos do primeiro quartil três meios da distância entre os quartils. Se essa quantidade for maior do que o mínimo do conjunto de dados, então o limite inferior será a menor observação que está acima dessa quantidade. Se for menor, o limite inferior será o próprio mínimo. Depois, somamos ao terceiro quartil três meios da distância entre os quartils. Se essa quantidade for menor do que o máximo do conjunto de dados, então o limite superior será a maior observação que está abaixo dessa quantidade. Se for maior, o limite superior será o próprio máximo. A caixa de dados central e os limitantes inferior e superior formam o Boxplot. Os pontos que estão abaixo ou acima dos limitantes ficam destacados, representando os pontos que estão distantes da massa de dados. Para exemplificar a sua aplicação, vamos utilizar as notas no exame PISA. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, também conhecido como PISA, aplica exames nas áreas de Ciências, Matemática e Leitura para alunos de 15 anos que estão no ensino médio. Os exames são aplicados desde 2000 a cada três anos e o último exame ocorreu em 2018. O objetivo principal dos exames é avaliar a eficácia do sistema educacional do país na preparação dos alunos para o trabalho ou para estudos mais avançados. Em linhas gerais, o exame tenta avaliar se os alunos conseguem resolver problemas do dia a dia nas áreas avaliadas. Segundo o site oficial, as notas são padronizadas de acordo com uma teoria estatística que veremos futuramente. Não há valores mínimo ou máximo teórico, mas a massa das notas está concentrada entre 100 e 800, sendo 500 a nota média dos países da OCDE. Veja o histograma das notas dos alunos brasileiros no ano de 2018. Para mais detalhes sobre como construir um histograma, consulte o vídeo que aparece no card aqui em cima. Observe como as notas em Matemática, Leitura e Ciência dos alunos brasileiros estão distribuídas. 91% das notas em Matemática, 80% das notas em Leitura e 86% das notas em Ciência estão abaixo de 500, que é a média dos países da OCDE. As quantidades necessárias para fazer o boxplot são obtidas a partir dos dados brutos. Para as notas em Matemática, o limite inferior é 169,7, o primeiro quartil é 327,8, a mediana é igual a 377,4, o terceiro quartil é 436,2 e o limite superior é igual a 598,3. Para as notas em Matemática, o primeiro quartil é 344,3 e a mediana é 410,6 e o terceiro quartil é 482,8 e o limite superior é igual a 688. Para as notas em Ciência, o limite inferior é 178,5 e o primeiro quartil é 342,9 e a mediana é 397,6 e o terceiro quartil é 461,8 e o limite superior é igual a 639,5. Os gráficos de caixa condensam as informações dos respectivos histogramas, destacando apenas os 5 pontos de localização escolhidos. Os gráficos indicam que o desempenho dos alunos brasileiros está abaixo do desempenho dos alunos de países da OCDE em todos os quartils. A distribuição de notas dos alunos brasileiros é comparável com as dos alunos mexicano e colombiano. Estudaremos em outros vídeos como calcular a probabilidade de se observar em valores destacados em um boxplot, considerando apenas algumas suposições teóricas. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima! Está gravando já? Vamos lá então? Posso falar? Errei, errei. É, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu vou bom? Errei, errei. Legenda por Sônia Ruberti